E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, aqui é o Pietro, aqui é o Kuro, e a gente tá aqui jogando Disaster Hotel, só que tá remastered, ou seja, o jogo mudou, então vocês vão vir aqui ó, do front door, venham para o hotel amigos, bem-vindos ao hotel, olha um barquinho ali atrás de vocês, olha que coisa bonita, crianças no barquinho, ah, tá pegando fogo, ah meu Deus, corre, gente, entra no hotel, entra no hotel, tá pegando fogo, isso não é legal, a gente tem que pegar um extintor, peraí, acho que aqui tem extintor, aqui ó, tem extintor aqui, eu não consigo pegar, porque como é que usa? O que? What the fuck? Ah meu Deus, tô bem, tô bem, eu peguei extintor, eu peguei extintor, eu tenho proteção, cara, o fogo tá se espalhando, a gente tem que se proteger, mas eu tenho extintor, eu não sei, você tem como correr nesse jogo? Não, a vida é cruel, vai começar a vir vários, vários desastres no hotel, e a gente tem que sobreviver a todos eles, eu fico apertando um chip sem parar, psss, psss, aguinha, aguinha, aguinha no Pedro, olha, tá diferente, tá tudo bonito, a gente tem luzes em nós, as luzes somos nós, Somos iluminados Somos os escolhidos para sobreviver E eu sou o escurecido Chama o elevador O hotel está pegando fogo Acho que o elevador Ele não funciona quando pega fogo André, aquela música The hotel is on fire Oh tem um cara Pikachu aqui Tem um cara Pikachu Tem um cara Pikachu pay Ai meu Deus Eu to me mesclando Eu to mesclando Ai caramba A gente tem que subir mais Temos, temos Meu extintor de incêndio ele buga Ele buga as coisas Pay, vem cá Bruno Eu vou te Pay, na real tem que ser na parede Spiderman Eu ia morrer no elevador Tem Vamos subir um pouco mais, eu to com medo Tô sentindo pessoas sofrendo Tô ouvindo gritos Meu Deus E a gente vai ganhando ponto conforme a gente sobrevive E dai você usa esses pontos Pra tipo comprar coisa Ou spawnar em lugares diferentes Vai ter uma hora que spawnar lá onde a gente spawnou Não vai dar mais, ta ligado Então a gente vai ter que Homem aranha Eu posso usar isso Eu posso usar isso Nossa, nossa Eu estou me mexendo Eu tenho poder Venham amigos Venham para o conhecimento Esplode Aí não é conhecimento O Bruno não aguenta Ai cara, corre, corre Ai meu Deus Ah, não, não vi Socorro, vamos morrer afogados Não Não, o Finn é triste Nossa I'm dead Nossa, que triste esse final Eu não vi que estava tendo Pô, mas já está no final Não vi que acontece quando vocês fazem sexo Não vi que acontece quando vocês fazem sexo Agora a gente vem aqui ó Puta, meu Deus do céu Vem pro roof Que isso Vai ficar tudo bem É só a gente ficar esperando aqui Que vai parar a água uma hora Cara, eu fiz o pior bosta Era pra vir pro roof, Bruno Sim, sim, eu fui pra... Como é que fala? Pra baixo Ah, não Eu morri Não, o pior não é isso Quando você nasce lá embaixo Você voa pra cima com tudo Eu fui empurrado, cara Eu fui lançado Desdá o zoom, cara Onde eu estou? Estou na janela? Não vejo nada Estou no topo da torre Desdá o zoom, assim Tenta ver o hotel de longe, assim Procura... Alguém na janela Sou eu Tô te vendo, André Eu preciso de ajuda A água tá descendo Gente, como é que eu vou sair daqui? André Oi Onde você tá? Tá conseguindo me ver na antena? Antena Tô Tô bem na frente Pietro Vem, vem, vem pra cá, Bruno Aqui a gente vai ficar seguro Como é que vai aí? Cuidado, Pietro Você pula Com amor E tenta correr pra janela, assim Logo que você cair Não Não Alguém quicou ali Eu Eu tô na janela também Nossa, eu tô muito embaixo de vocês Eu vi Ele veio lá Ele veio lá Um cocôzinho Mancada, filho Me sinto muito mal Pois é, mas foi sim Tem um cara me olhando aqui na janela Vamos esperar pro próximo desastre Ver se vale a pena ficar aqui Caju Tem alguém na janela aí? Não vale, foda-se Não tem o que a gente fazer Caju, me manda sal Ele mandou pra mim Nossa Oi, Curo Oi, Curo Não conheço Tchau, Curo Deixa ali Não, André André, você vai morrer, André Não Mas cara, elevador Eu tentei Nossa, janela elevadora aí Oi, André, quero ver se chegar até mim Eu sobrevivi Pode descer, é seguro Desçam, amigos Vamos entrar no hotel prometido Pieto 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 aranha Pieto aranha Nossa, dá um tapa no microfone Terremoto Ah Gente Temos que subir Terremoto, cara Break dance time A gente não pode cair na água, meu Se esse terremoto derrubar a gente pra água A gente tem que subir logo esse negócio Vai, nosso objetivo é chegar pelas escadas até lá em cima Tá bom Toda hora A gente tá com a... Tendo a break dance time Olha Elevador, 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 elevador Elevador, elevador Elevador, elevador Não Ah, meu Deus Eu tô em cima do elevador Pieto Não, vamos pegar elevador Não, Pieto, tá caindo tudo Pieto, tá caindo as coisas, a gente tem que subir Sobe, sobe, sobe Pieto, as coisas não tão legais Pieto, você anda te segura minha mão Cadê? Eu tô bugado Suba Meu Deus Nossa Eu caí na vala do elevador Vamos tentar achar o curo Ah André, eu tô na vala do elevador Vem, vem Não tem elevador O cruper tá ali Peraí, peraí Não O curo tá aqui Curo Oi Oi Eu chamei o elevador Talvez desmague você Mas quem sabe ajuda Não, tem uma saída Eu consigo subir Tá amarelo porque tá vindo André, a gente tem que subir, André O elevador é a resposta, Pietro Ou não Eu vou subir O que fazer do terremoto Pegar o elevador Cara, tá caindo as coisas Meu Deus, Pietro, vamo As coisas tão quebrando Eu pus Ai, meu Deus Ah Socorro Eu fui esmagado Eu fui esmagado, Pietro Eu me deixo sozinho Aí, levantou Ai, meu Deus, vamo Cara, tá caindo tudo O que você tá fazendo aí É por aqui Não, cara Aí é o quarto que abriu a parede Eu tô caindo no chão Eu dei muito breakdance ali Pietro, aqui É aqui, Pietro Só que tá O caminho Tá cheio É aqui sim, cara Vem Pula por aqui Por isso que eu tô indo pelo outro lugar Pietro, é aqui Dá pra subir A gente subiu já Pietro Eu passei por vocês Petrovski É possível É possível Pietro, o que é isso? Vai, sobe logo o concreto Venha Não tropeça Aqui Vem, vem as escadas novamente Venha, Pietro Ai, meu Deus E agora? Agora ferrou Olha ali, ó Tem um bit no caminho Cadê vocês? Aqui, ó Ferrou, não Agora não dá mais Eu tô caindo pelos andares Dá sim, André Você tem que ter fé Eu vou morrer Mentira, não dá Temos que plantar batatas Tsunami Tsunami, Pietro Ai, meu Deus Tem uma escada aqui Tem uma escada aqui, André Eu tenho um extintor Eu tenho um extintor Eu tenho um extintor Esses cair da mais inútil do mundo Pega o extintor Ah! Eu caí Pietro, não me abandone O curo O curo tá aqui Vem aqui, Pietro Tô aqui, tô aqui Pega o elevador, André Tá aqui, tá aqui Chama o elevador Ele tá vindo O elevador vai ser a salvação A gente tem que estar no elevador Na hora do tsunami Que vai deixar a gente fora da água É que tá na minha cara É aguinha É aguinha Aí, entrem 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 Entra do elevador Vamos pro... 16 Meu Deus do céu A gente tinha que ter sentado, galera A tsunami vai passar A tsunami vai passar Acho que vai morrer Eu caí Eu fui lá pra fora Meu Deus Que que tá acontecendo O cara, o que algo aconteceu O elevador tá dando diversão Que que tá acontecendo Eu tô no mar Eu tô no mar, mas eu tô... Eu vi o elevador Ele saiu voando, cura o morro Vamos morrer juntos Cara, eu vi o elevador voando Não foi uma boa ideia ter caído ali Cadê vocês? Vamos spawnar no mesmo lugar, peraí Vamos achar Vai mais pra esquerda possível Tudo roof Tudo roof, vem pro roof A gente já vai ser resgatado Venham galera, vamos para a antena Vamos, vamos André Cara, foi traumático isso Ai meu Deus, a antena tá solta Cuidado Eu não vou pra antena, gente Eu vou pras minhas janelas Os quatro cantos Me ajuda aqui, Pedro Vamos quebrar esse negócio É possível, é possível Ela tá meio solta Eu vou subir, eu vou subir Aí, aí, subam na antena Agora é a hora certa de subir Oh yeah Meu Deus Meteoro Oh yeah, baby Meteoro Sei lá, caiu uma explosão ali Uma explosão Tá vendo o helicóptero Vai dar merda Tô vendo o helicóptero, André Tô vendo o helicóptero O helicóptero explodiu? Eu sinto o helicóptero Não É, tá caindo bomba no helicóptero Por que tá caindo bomba, meu? Meu, como é que vai subir no helicóptero? Só me diga Tem mais escada, ué Sim, mas estourou o chão Nossa senhora, morri Não Aê, aê Eu vim pro helicóptero Eu vim, eu vim pro helicóptero Consegui Você tem que ter Spawnem e vem pra ele Que você ganha ponto Na hora que eu ia subir Estourou a escada do helicóptero O que acontece aí de novo no helicóptero? Nossa Ah, meu Nossa Estourou a escada do helicóptero Eu tô aqui embaixo, galera Socorro Preciso subir Eu quero ver se eu ganhei ponto de novo Sei lá, eu caí Eu, num buracão Embaixo do helicóptero Logo embaixo Meu Mancada Na hora que eu encostar na escada Explode o chão Onde vocês estão? Eu tô embaixo de você, André Suba Você consegue? Eu não A nuclear bombo? Nuclear bombo? Como assim bomba nuclear? A nuclear bombo? Peraí, isso tinha antes? Não sei, cara Acho que tinha pra você esconder no armário, meu Nossa, tá caindo as coisas Tem uma escada Caiu a escada Opa, uma escada Uma cabeça Ah, mancada Curo a bomba A bomba, Curo Curo Eu sou fui I'm dead Eu tô vivo Eu também Pietro Caralho Caralho Vamos por baixo Vamos começar por baixo É, vamos começar por baixo E subir, é legal No front door É muito louato esse joguinho, cara Tá carregando agora os blocos Vamos pegar o elevador, galera Vamos, vamos, vamos Elevador é onde a gente vai ficar no elevador A parada toda agora Não, não aperta ainda não Deixa eu entrar Aí, senta no elevador Deixa eu entrar também Senta na parada Senão vocês caem Cara Ele tá cada vez sumindo mais Ele vai aparecer Ele vai aparecer Ah, ele tá ali no teto 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 Olha o cabelinho Espera, não, espera aqui Fica aqui, meu Vamos ficar no elevador, cara Elevador é vida A gente vai tentar juntar O máximo de pessoas Espera aí Eu vou mandar no chat Eu vou falar pra galera Ir pro elevador Ele tá dentro do elevador Ó, eu quero que todo mundo Venha pro elevador Ó, os caras tão vindo Todo mundo Pietro, vai ser o caos do elevador, meu Vai ser o caos Você percebeu que eles são tudo igual? Não, tem uma menina ali Mas sim Começou o fogo É bom que ninguém queira Que a gente fique lá embaixo Dá pra gente parar o elevador no meio Assim e mandar Não Sei lá Só não saiam do banco Não saiam do banco Se vocês vão bugar O banco é crucial pra sua sobrevivência Eita, esse cara tem um negócio O que ele tá com o tijolinho na mão ali? É uma bomba Não é Não é Olha ali Olha ali A guria torta ali A guria torta Napoleão Por que todo mundo tem o mesmo cabelo, meu? Qual é? É, o Vici Nossa, não O primeiro andar Fechou na cabeça dele a porta, meu Tá Até agora tá tudo susto no elevador Nossa, tem tintora diferente Tintora verde Ó, vai Não, não, não Não é pra ir pro um não, cara O um tem fogo Não é pra pegar fogo o elevador O elevador não pode pegar fogo Ah, tá susto aqui ainda Oito Vamos pra andar do oito Oito é bonito Tô tudo queimado Tem um rap pelado aqui Que isso, cara? Tem um rap pelado? Ali, ó Nossa senhora Vira pra cá, hein? Daí um cara, assim Meu Deus Meu Deus, que horror Coisa bizarra, meu Ó, o Vici tá em cima Não, ele se deslocou um pouco Tá, vamos agora pro... Pro seis Vai ser um pouco Sai de mim Ela veio aqui Sai de mim Meu Deus, o Flood O Flood A gente tem que subir A gente tem que subir Sobe, sobe, sobe De seis, de seis, de seis Não consigo clicar Tá essa merda de menina na frente Aê Cliquei Ufa Ela não sai da frente Eu não conseguia clicar, meu Clicar Filha da mãe Não, a gente anda ali Mais alto E ela na frente Acho que a gente vai sobreviver Essa primeira parte Cara, quero ver na hora do terremoto O que vai acontecer Com a galera aqui Que tá solta, meu Vai ser a parte legal Foi aquela parte De você voando, meu Sim Por favor, ninguém Fica clicando no dezesseis Todo mundo Ah, isso 15 Ótimo, ótimo E eu fico no dezesseis Eu vou ficar clicando no dezesseis Fica pessoas na frente Eu não consigo clicar Eu tô clicando Estamos bem Tá na minha frente Sai daqui O cara entra no elevador Sai Papadia Não, não Quem foi? Que mancada máxima Máximos mancados Não, a gente vai subir A gente vai subir A nossa vida Tá descendo A nossa vida Ah Não, a gente volta pro elevador A gente volta Filho da mãe Nossa Nossa Que mancada Nossa Quem que foi? Não sei, meu Foi o Vite, eu acho Tá Foi o Vite Não, não vai pro esse não, cara Tá cheio de água Bruno Ele foi pro um Lá embaixo Vai pro roof Eu já vou morrer Bruno Very smart Very smart Vamos procurar o elevador De novo I'm super smart We need elevator É o terremoto agora É o terremoto agora Chama aí Ah, ele tá descendo Eu já chamei Fica clicando Não, ele tem que ficar amarelo Aí, agora tá vindo Se prepara Tá, eu tô no telhado Tá, desce aí, rápido Desce Ok, ó Procura o nosso nome Shit Shit Ah, a flúdio Aqui, aqui consegui Oh, sobe, cacete Nossa, subiu muito o flúdio Não, calma, calma A gente sobe, mas aí já volta Tá descendo, tá descendo Pronto, tá descendo Elevador, gente Elevador Vem, vem, vem Não aperta ainda Tá com o banco Curo, senta Curo Não Esse cara vai sair Ai, ele saiu Nossa, que cara legal Senta, Curo Senta, Curo Por que minhas pernas Ficam presas dentro? Não sei Esse elevador não é feito pra nós Vou falar pra esse cara Que eu amo, hein Oi, Curo Oi, Curo Olá Bom dia Oi O que você faz nesse elevador? Daí que a gente vem na água, assim Eu Não, não, calma aí, calma aí, a gente vai sobreviver A gente vai sobreviver, a gente vai sobreviver 16, 16 Cliquei Cara, terremoto agora, galera, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Eu sou Meu nome do meio é Preparo Pietro Preparo Bom dia, meu nome é Pietro Preparo Meu nome o quê? Pietro Preparo Que? Nossa! Ah não, não vai pegar na água, meu Não vai, não vai Não, mas acho que ela já acabou, ela tava descendo Eu consigo ver onde que a água tá lá Ela parou de descer Cara, a gente vai sentir o terremoto Na veia agora O ruim é que o terremoto faz a gente cair Do banquinho O braço chimba Chimbinha? Calypso Ai não Não falei? Porra Pietro, você falou que eu tinha parado de descer Eu cliquei no 1, meu Faz 16, 16 Clica! Não tá indo Yes, cara, nossa vida, meu Olha nossa vida Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus Qual a chance cara? Meu Deus, cara Meu, foi um tiquinhozinho que sobrou Meu Deus, cara Meu, para... Eu ia de ver quem sobrou O Vite O Vite é parceiro Não, o Vite é parceiro É, ok, oi Vite Vite... Ah, é bom que a gente recupera a vida, ainda bem, né, meu E bota um de novo E bota um de novo Terremoto Olha, o banquinho, você sai do banquinho Enquanto você meio que cai, tá ligado Ah, meu Deus Galera, socorro O banquinho Eu não consigo O elevador tá caindo Vai pro banquinho, o banquinho O banquinho, pelo amor de Deus Deu algo muito errado, galera Cara, o elevador tá... Nossa, o pano era tão... Caça, a gente tá muito preto Ele tá indo, ainda O elevador tá indo, ainda, meu Eu sento e ele voou Eu caí do elevador Eu tô nele ainda Tá bom, tá Eu sento, deu o voo, eu sento O elevador tá de ponta cabeça Não desce, não desce Não, eu tô caindo Eu caí do elevador Por favor, não desce Desce, aperta um Não, ele tá indo pro três, Pietra Não dá mais pra tirar isso aí Não, vai pro um, vai pro um Cara, não dá pra ficar sentado Mas, cara, o elevador, ele virou, tipo, ao contrário, cara Vai pro um, eu vou ficar na porta Não dá, o elevador tá esperando a gente chegar no três Só que ele tá travado, meu O cara tá falando comigo, mas eu não consigo falar com ele Calma, cura, se a gente ficar parado, vai dar tudo certo Tá bom Calma Vou olhar pela janela Desce pro um, fica longe das janelas Desce pro um Desce pro um Não dá, tô tentando Ele tá parado, ele tá travado O cara me chamou de longe Pietra, você percebeu que o elevador tá, tipo, ao contrário? Não dá pra usar, assim, vamos ter que A gente tá muito preso, meu Tenta subir os andares e pular em cima De Nyan Cat Blue Nossa Eu quebrei a parede Eu vou voar André, eu tô, eu tô Estou voando pras paredes Pra parar e encostar em mim Cara, eu não consigo sentar mais no negócio Eu quebrei a parede Vem, vem, vem Eu e esse cara derrubamos a parede inteira Meu Deus, Pietra O elevador tá rodando ainda, cara, olha Caraca Curo, assim, ó, a gente tem que sobreviver Daí a gente, quando acabar o earthquake A gente vai pro banco Daí espera do tsunami Porque é o que a gente tem pra fazer Não tem mais nada pra fazer Meu Deus do céu Ai, meu Deus, eu tô no canto Aê, acabou, acabou Ainda tá caindo Vai, 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 vai Vai pro banco, vai pro banco Curo, pula pro banco Se prepara Traz pum, traz pum, traz pum Pietra, o elevador não funciona mais Ele tá travado, Pietra Você tem que pular em cima dele Pula em cima dele A gente tá só esperando a tsunami agora, cara É a nossa última chance É tsunami? Oh, yeah Deu, deu Galera Dá pra ver ela chegando pela janela, André Eu sinto a morte chegando Mas acho que é da outra janela Não Adeus, amigos Eu consigo subir? Eu não consigo subir Foi bom conhecer vocês, amigos Vinte e nove Não Eu vou conhecer todos vocês Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Preparem-se, pois não há saída agora Só fiquem no banco É isso que é que tem Daí o banco explode pro universo Ai, vai acontecer isso, progamei Foi igual da última vez Deve tá chegando Tô sentindo, tô sentindo de chegar Ai, meu Deus Tô indo embora do cacete Vem logo Cadê essa onda, cara? Tô com muita desflição É o feio É o feio Tietro, você que sabe o que tá acontecendo Hã? Hã? Começou um... Ai, meu Deus Não Ai, eu tô sendo sugado Eu também Não, eu não quero sair do... Eu não posso sair Pula, pula, resista Resista O Vinte tá em mim Eu caí do elevador O elevador tá aí pra baixo Ele continua a sua jornada Eu tinha chamado ele Eu tô na parede Continua Eu também Curo A tua sua nome passou O Vinte me abraço O Vinte sumiu O Vinte sumiu Ele foi embora Ele morreu O Vinte me abraço Bruno, não dá A gente tá voando, cara A gente tá sendo sugado Não Curo Você foi pro furinho Fez um furinho Eu vou cair do furinho também Eu fui cagado Acabou Tô no elevador ainda, galera É pra ir onde? Qual o andar? Oitavo ou décimo? Não sei, cara Vai saber Eu vou pro décimo Eu não sei, cara Tenta pular em cima, cara Só sei que eu tô preso Ele não funciona Eu vejo o nome do Vinte em volta Cara, foi muito louco isso, meu Quero ver os leaks de vocês Um avião acabou de bater? Como assim? Eu não tinha isso Eu não tinha uma partida De avião batendo Nossa, o elevador tomou um andar Em cima de mim No andar que você tá, Pedro Ah, eu tô vendo teu nome, Pedro No dez Pedro, me ajuda Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Eu quero subir o andar Mas tá difícil Não, mas é Pedro Pedro, help me Help me Eu tô aqui Eu tô do outro lado Não Eu tô com você Eu consigo Eu tô bugando um pouco Eu vou conseguir Eu atravessarei essa parede Eu atravessarei Eu tô tentando abrir o elevador Tenta, tenta Tenta pular nele Ele tá um pouco pra fora do prédio O furinho do cura Será que eu consigo passar? Eu acho que é porque eu abri a parede, André Tenta abrir a parede É, abre a parede Abre a parede Baconus, baconus Oi Não, não Sexto? Baconus Vem pro décimo Tá, eu tô subindo já Olá, Pedro Tudo bem? Oi, oi Galera, eu tô aqui embaixo Só que eu tô sem escada O elevador tá aqui O quê? Tá onde? O outro elevador tá aqui Ah Eu cair tudo Eu vi Nossa, ele acabou de cair Eu tô empurrando uma parede Galera, eu tô, eu tô, tipo Na parada do elevador, assim Ok, eu abri um buraco Eu tô no poço Mas eu não caí Eu tô, tipo Eu tô em cima do elevador Desse poço Olha pra baixo Ele tá aberto embaixo Esse elevador Só que eu não consigo pular daqui pra ele Qual, qual é o andar, André? Eu não sei Oitavo, décimo Oitavo, décimo Nossa, bomba nuclear Meu Deus Tá caindo tudo Ai, meu Deus Morri Nossa Corre, corre, curro Distrição Corre, curro Corre, curro Corre, curro Cai na explosão Morri Meu Deus do céu Não, eu tô de ponta cabeça Que, 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 que foi esse? Cês ouviram? Eu ouvi um gredinho muito lindo É o curro É muito bem Eu nunca vi nada tão fino sair do curro, meu Eu nunca vi nada tão fino sair do curro Nossa Vamos mais uma Vamos No elevador ou onde? Num quartinho Vamos num quartinho A gente faz um roleplay Roleplay de quartinho Nossa, alguém foi lançado Nossa, montanha de gente Pera aí Alguém foi muito lançado Por que que só a gente se mexe? Eu tô preso, eu tô preso Curro que aconteceu Só a gente se mexe Eu tô devoluto Vai, venham pro oitavo andar Oitavo andar Não, não, na real não Venham pro décimo segundo Décimo segundo A gente espera você Vem pro décimo segundo A gente tá esperando aqui Tô vendo você Porque nele a gente consegue sobreviver pelo menos a A A paradona lá Vamos pro quartinho Vamos escolher um quarto Não, esse aí tá aberto Esse aí não é quartinho Tem que ser um fechado Quer ver, ó É que a gente tá na cobertura Tem que descer mais um pouco Não tinha uns carrinhos nesse aqui, André? Não tinha um carrinho Tem que descer um andar Peraí, mas tem um carrinho aqui Vem Onde? Tá, eu não sei Mas tem uma galera seguindo a gente Só vamo Vamo, vamo seguir o pé Ah, eu saio da minha frente Aqui, ó Essas portinhas Tinha um helicóptero no chão O quê? O helicóptero tava saindo do chão Ali no cantinho Como assim, cara? Tem as hélices dele bem aqui Não tem nada aí, meu Não, tinha Desacadado Nossa, senhor Nossa Entra aí no quartinho Vamo abrir, vamo abrir Vamo abrir o quartinho Tem uma privada Nossa, muita gente no quartinho só Gente, vem pro armário Deixa eu sentar pra cagar Vem pro armário Eu quero entrar no armário Nossa senhora Eu quero entrar no armário Tá difícil Eu não consigo Meu Deus Eu tô preso Até mais algumas horas Meu Deus Meu Deus Pietro Vai morrer Eu estudei progressão aritmética Progressão Ele tá falando com os pais dele O cu tá em cima do armário Foi Eu não consigo sair Eu tô 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 Matérias André Mentira de você mandar armário André Tô tentando Socorro Tô tentando Vou jogar um pouco de água em você Vai aqui Desliza Tá bom Eu tô com mais O Pedro tá tentando convencer os pais dele que ele estudou Aritmética Ok Ok Absolutamente Ele não sabe Ele não sabe Tô saindo Tô saindo Joga água André Tô jogando Tô jogando Empurrei um pouco Você entrou mais pra dentro agora Pugou a água A água pugou Ela tá aí pra sempre agora Ok Oi Eu tô girando Oi Eu tô Estudou bastante progressão aritmética Ajuda o Bruno Ele entalou no armário Me puxa Alguém me puxa Eu estudei mesmo Eu sei Pega no meu pé Pega no meu pezinho Rápido Se a gente não tirar o cu logo Ele vai morrer Por causa da Vai subir a água Meu Deus do céu A gente tem que subir Me salva Missão impossível É o fluo divino Salva o curo Curo Oi Foi bom te conhecer Curo Mas Vem pro elevador Não dá Curo Vem pro elevador O armário foi demais Pra você Não consigo Curo você tem que entender Você tem que sair do armário André eu chamo o elevador O elevador tá vindo Vem O Curo Eu não acredito Que a gente fez isso com ele Mas não tinha escapatório O Curo O Curo não é nada mais O Curo desculpa Vocês vão ver meus últimos momentos de sofrimento e dor Eu vou travar o elevador Meu Deus Desculpa Meu Deus Isso buga Isso buga coisas Meus movimentos Meus momentos de dor E agonia no final Nossa o Curo tá muito sofridor ali André Eu não consigo me mover Vou se sentar lá Ai tá caindo Tá caindo o que? Não Não Eu vou tentar parar Que que foi idiota? Foi o Vitch Vem a água Me leve Na real eu acho que foi alguém que saiu do elevador Tá chegando a água Tá chegando a água Ai meu Deus No final quem morreu O cara ficou preso comigo A gente morreu antes que você Bruno É Vai vem pro roof Venha pro roof ao morrer Olha um dog Um dog com uma roupa de dog 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 Olha tem água Por dog Faz o dog voar Cadê? Cadê o dog? Dog tá subindo a torre Que sortudo caiu na piscina Vai 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 de novo Faz uma fila aqui Em cima da gente Vem Curo Vem Espera o Curo subir na gente Espera Todo mundo pulou Ela pia Eu me sinto muito distraído agora Eu tô vivo ainda Se você consegue Vai vai pula Pula mais Pula mais Que é GG Ele foi muito longe Ele foi lançado Vai 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 Traído Eu me sinto muito distraído Eu me sinto extremamente distraído Vai Pedro Eu nunca me senti tão traído Aceite Aceite a vida Gente Pulem no Pietro Pulem no Pietro Pietro merece um pulo O carrinho O carrinho é aqui Eu sinto o carrinho aqui É aqui É aqui Vamos lá Verdade aqui Acho que isso é o carrinho Nos quartos É isso O carrinho foi totalmente destruído Curo Só sobrou isso Que ódio Vamos sentar no sofá aqui Nós três Vai embora Não quero você Vem André No sofá da alegria Pietro vem cá Vamos conversar sério Acontece cara Todo dia alguém é lançado no Roblox Você sabia que a cada dois segundos Uma criancinha lançada Pra longe No Roblox Acontece cara Não precisa amar com essa cara Eu vou mandar você e toda a sua família Olha que planta bonita Parece um banquinho Cadê você? Isso lhe agrada? Peraí André Esse negocinho aqui é um mini elevador? O que? Eu não sei cara O que que é isso? Pietro Quer chamar o elevador? É uma caixinha O que que você quer? Vamos deixar o Pietro feliz O que que você quer Pietro? Vamos Cadê você Pietro? Pietro! Adeus! Você é um cuzão Chupa minha lola Seus bosta Nossa Nossa Olha o palavreado As palavras de baixo calão As profanidades O palavreado O que é isso? A trutimétrica Ô tem um cara aqui Tem um cara aqui Earthquake Tem um cara Empurra ele Empurra ele Toss Earthquake Earthquake Quake 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 Peraí Por que que eu caí pra baixo? Não pera Você tá em cima Você caiu pra cima Como é que eu voei pra cima? Você caiu pra cima O Baconus tá aqui passando Cara É o Earthquake A gente precisa subir no elevador Eu caí pra cima Não Ah Baconus Ah não O elevador virou O elevador virou Abre Não tá Vou tentar chamar o outro elevador Meu Deus O botão caiu O botão do elevador caiu Que grito foi esse? Deu um grito Ah O baconus Cara não tá dando Tem um cara de antena Acoplar ali Como é que o botão caiu mano? Que que é essa porcaria? Não sei A gente tem que salvar o Pietro Só assim ele vai nos perdoar É nossa missão Eu não preciso de salvação Eu nunca estive mais seguro Pois é né meu Calma aí Eu tenho uma missão Curo vem Sobe aqui no máximo Vamos Vem pra torre Cara É uma missão foda Tá preparado? Tô derrubando a parede Aqui Venha Venha Cuidado Curo Cuidado Aqui nesse aqui Pietro Hã? Estamos em cima de você Eu tô entrando Eu tô entrando O prédio tá desabando Em cima desse elevador Cara Eu não acho que você tá Tão seguro assim É sério Eu tô 100% seguro Não cara Você não tá ligado Caiu a torre em cima Daqui cara A torre tá na gente Nossa Tem milhões de pessoas Em cima desse elevador Cara O cara tá virando Cuidado pra não morrer Cacete Meu Deus cara Tá perigosíssimo aqui Vira Vira Eu tô absolutamente bem Vira Vira Pietro Não tá ligado De como você não está bem Eu tô atolado O André tá preso Eu tinha atolado Achei que tava preso Ali na bala Tô de ponta cabeça Tô de ponta cabeça Eu nunca estive tão bem Você será solto Pietro Eu tô sentado Cara Você será solto De ponta cabeça Cara Você é esmagado Entalo Cazu Eu precisava de Extintor de incêndio Ah Parece que o jogo virou O extintor de incêndio É tipo Pé de cabra da vida Tsunami O elevador tá tremendo Você tá vendo nossos nomes Pedro O elevador O elevador Ele fechou em cima De uma parada Ele vai bucar a física Aqui cara Tá virando Tá virando mais Não tá Não tá A gente tá em cima Tá sim Tá sim Tá sim cara Meu Deus Cara cadê a tsunami Eu quero tirar meu zoom Eu não consigo Tá chegando Tá chegando Empurrei a parede Empurrei a parede Empurrei a parede Qual Cara tá chegando a tsunami É agora Se tem alguma parede inclinada Empurra ela Você consegue derrubar ela Cadê a tsunami Olha Desda o zoom pra cima Kuro Meu Deus Tá chegando a tsunami Ai meu Deus Storm Eu não consegui ver Ferrou a tsunami A tsunami tá chegando A tsunami tá chegando Eu fui jogado Nossa Nossa foi combo Combo o ombro aqui meu A tsunami foi Veio e Eu tô no elevador Eu tô vivo no elevador A porta do elevador quebrou Eu tô vivo nele A gente tem que entrar lá Kuro Não Temos Não Não temos mais Eu caí Ah o elevador ele ficou pra fora Eu vi Eu caí O elevador foi Quebrou Saiu Não o elevador saiu voando E eu fiquei preso Gente o prédio sumiu O prédio sumiu What the fuck Nossa Não tem mais prédio Ah sai Storm Cara O que aconteceu com o prédio Não foi seu elevador Que foi pra PQP Meu Foi tudo pra PQP Essa foi pesada Sobrou só o barquinho Isso que acontece Olha o elevador ali Voando Eu tava ali Adeus elevador Um avião acabou de bater Meu Nem tem onde bater mais cara Não tem Onde que ele tá batendo Simplesmente não tem Dei que caiu uma violera Esse foi Tem dois elevadores voando É a vida E esse é Disaster Hotel O lugar onde o elevador É seu pior inimigo Mas então é isso gente Espero que tenham gostado do vídeo E o elevador caiu E o elevador caiu Falou 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 E aí E aí E aí